Agora, tem um outro ponto aqui. Por que não é aprender a programar o shell ou em shell, tanto faz, e sim pensar como um programador? Pelo que a gente conversou, acho que já dá para responder. Tem a ver com tudo que a gente falou nos últimos 20 minutos, eu acho. É exatamente isso. Então você está pensando na linguagem. Você já pensa naquela linguagem estrangeira, naquele idioma estrangeiro. É exatamente isso. Agora, tem outro aspecto que, quando a Odé estava falando disso, me ocorreu, que é o seguinte. Então, por exemplo, agora... Ah, sim, claro. Vamos dizer aqui, se eu executo o ls, eu tenho aqui 4, 5 nomes de arquivos exibidos aqui na forma de linha, mas isso é só uma forma como o ls produz essa saída. Na verdade, cada nome de arquivo aqui está sendo impresso na sua própria linha, sendo produzido na sua própria linha. E quando ele não tem que mostrar no terminal, é isso que a gente vai ver. Vamos ver se dá aqui, o que acontece. Ls PipeCat. Olha lá. Um arquivo em cada linha. Isso que eu fiz aqui. Ls PipeCat. É o próprio exemplo que eu quero mostrar para vocês. É o caso típico da ideia de pensar como um programador, quando a gente está aprendendo Shell. Como eu já disse aqui, o GNU ou o GNU Linux e o próprio Shell, no caso, traz consigo vários conceitos de uma origem comum com outros sistemas, que é o sistema operacional, o que? O famoso Unix. O Unix surgiu, inclusive, apenas como um sistema de arquivos e um Shell, para você poder passar comandos no gerenciamento desses arquivos. E aí, quando eu falo gerenciamento de arquivos, eu estou falando, obviamente, de coisas como criação, destruição, leitura, escrita. Então, nós teríamos aqui vários comandos acessíveis pelo Shell, ou introduzidos através da interface de texto do Shell, para que esse gerenciamento fosse feito. Enfim, o Unix nasceu assim. Agora, com coisa de um, dois anos de existência, foi implementado no Unix um conceito que define a própria filosofia do projeto, que é o tal do Pipe. Olha aqui, essa barrinha aqui, para quem não conhece, essa barra vertical, é um operador do Shell, e o Shell tem vários operadores, caracteres especiais, que a gente vai ver isso ao longo do curso, né? Mas esse aqui, em especial, é o que a gente chama de operador de Pipe, tá? O Pipe faz uma coisa muito engraçada. Repara que LS, sozinho, joga todos os dados aqui na tela do terminal. Então, nós temos aqui a saída de dados, né? Ligada ao terminal. Isso tem, a gente vai discutir bastante isso, mas isso é o que a gente chama de saída padrão. É para onde os dados vão, se a gente não interferir. E aí que tá, aparece no terminal. Esta é a saída padrão. Quando eu faço um Pipe Cat, por exemplo, eu estou desviando a saída padrão para a entrada, a recepção. Tudo que eu digito aqui com o meu teclado é a entrada de dados, não é? Então, essa entrada é também chamada de entrada padrão. Então, eu estou desviando a saída produzida pelo programa LS para a entrada padrão do programa Cat. O resultado disso é uma outra forma de exibição do mesmo conteúdo do diretório, né? E não importa para que serve o Cat ou o LS. O que importa é o seguinte, os dados gerados em um programa são processados, modificados por outro programa e assim sucessivamente. No fim das contas, o próprio UNIX está, com este recurso dos pipes, introduzindo um conceito que significa que qualquer utilizador do escritório, lá da repartição, não técnico, pode obter dados processados complexamente, de forma complexa, através da execução encadeada de programas simples. Ora, tem uma linguagem hoje para crianças que faz isso, né? O tal do Scratch, não tem? Vocês conhecem o Scratch? Que são bloquinhos com peças de quebra-cabeça que você junta no outro, né? E com isso você monta programas. Então, tem lá a pecinha, como o Lego, né? Você tem a pecinha que faz uma coisa, a pecinha que faz outra, que produz outra alteração no fluxo do, enfim, do programa e você tem um programa. Aqui é a mesma coisa. O LS produz dados, o Cat vai alterar a forma, pelo seu comportamento, vai alterar a forma como esses dados são apresentados e a gente tem uma outra visão do mesmo resultado. Isso são programas simples, encadeados, produzindo processamentos complexos. Dá para entender que isso é programação? Esse é o ponto. Mesmo quando eu não coloco essa peça do Lego junto com outra, através do Pipe, ainda assim, eu posso não lembrar, eu posso não estar conscientemente dizendo lixe para mim os arquivos dessa pasta. Isso já sai automaticamente na situação que o André falou. Mas é uma ação que foi desenhada para ser pensada dessa forma, para ser planejada dessa forma, porque foi assim que surgiram, foi assim que surgiu a forma, o paradigma, a filosofia do Unix. Alguém lembra dos itens da filosofia Unix? Exatamente. Escreva programas que façam apenas uma coisa, mas que façam essa coisa muito bem. A segunda, escreva programas capazes de trabalhar em conjunto. Exatamente isso aqui. O LS não conseguiria passar nada para o CAT, se o CAT, o programa, não tivesse sido escrito de forma a receber dados pela entrada padrão, em vez de receber pelo teclado. Então, escreva programas que sejam capazes de trabalhar juntos. Muitos programas que a gente cria ou utiliza aqui no Shell, não são preparados para isso. São programas complexos. Se a gente falar em interface gráfica, então lascou-se, porque eles não são criados para trabalharem em conjunto. Eles tentam englobar o maior número de funcionalidades possível. E, às vezes, chegando ao que o pessoal chama de bloated, ficam inchados, ficam sobrecarregados. Na linha do comando, no projeto do Unix, isso se tornou um princípio de desenvolvimento. Escreva programas que possam trabalhar juntos. Esses programas da base do sistema, principalmente. Então, são programas que podem ler dados, tanto vindos de arquivos, quanto de teclado, de argumentos, da linha do comando, ou aqui, utilizando o mecanismo do pipe, redirecionando dados de um lado para o outro. Isso é o que ele quer dizer com esse segundo princípio. Escreva programas que trabalhem juntos. E o terceiro, terceiro e último, da definição do Douglas e do McRoy, só tem três frases. Essa terceira frase diz respeito aos fluxos de dados. Escreva programas capazes de processar fluxos de texto, pois esta é uma interface universal. O texto, para o sistema Unix, é interface universal. É uma interface universal. Então, o que eu fiz aqui do LS para o CAT, ou seja, a saída do LS é um texto, não é? Então, esse texto vai ser mandado para outro programa que também processa textos. Isso é uma outra característica que eu estava escrevendo no segundo livro. Estou aqui quebrando cabeça a manhã inteira com a escrita do próximo livro, que está super atrasada. Mas, enfim, o que eu estava escrevendo hoje era justamente sobre isso. Se você quiser pensar no termo de dados no Shell, o fluxo de dados, de uma forma geral, do Shell, é sempre texto. Mesmo que esse dado não seja traduzível como um carácter visível, ainda é texto. É byte. Byte é texto. É um carácter. Sabe essas coisas? Enfim, o que a gente faz em termos de processamento de dados no Shell, E aí, eu estou dizendo no Shell porque a gente pode usar ferramentas que não são do próprio Shell. Por exemplo, LS, CAT, não são ferramentas do próprio Shell, mas são executáveis a partir do Shell. E aqui, como nós vimos, submetidos a mecanismos do Shell, como o pipe. Então, esses programas, eles vão processar textos. Tudo o que você escreve na programação do Bash, no final das contas, seja para gerar comportamentos, para condicionar a execução de comandos, enfim, tudo isso é texto. Então, dá para você, através de processamento de texto, inclusive, executar comandos. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma das expansões do Shell. Eu vou escrever, EQLS. Essa expansão é uma das características mais importantes do Shell e Unix, que é quando você tem uma estrutura, uma construção sintática, dessa sintaxe aqui, que ela não vai ser executada. Ela, antes da linha do comando ser executada, o Shell vai processar várias etapas, enfim, Numa das etapas, isso tudo aqui vai ser substituído pela saída do comando LS, da saída do comando que está sendo executado, no caso é o EQLS. Ou seja, se eu escrever aqui EQLS sem essa estrutura, veja, eu tenho o texto LS, não é verdade? Eu tenho o texto LS. Vou colocar lá em cima para ficar mais fácil de novo. LS. Confere? Não foi isso que, não foi essa a saída do comando EQLS? Sim. Ok. Se eu vou expandir essa saída, por esse recurso aqui chamado substituição de comando, a gente vai usar bastante ele, então não se preocupem. A saída do comando que está ali entre os parênteses é o texto LS. Confere? E é isso que vai estar na linha do comando no momento em que esta linha chegar a ser executada. E aí, está lá. Executou o texto. É muito legal a gente pensar nisso. O Best, a gente está trabalhando com manipulação de texto o tempo todo. O Shell, o sistema operacional GNU, através do seu Shell, ele vai trabalhar com processamento de fluxo de texto. Isso é básico. Para desbloquear o entendimento do Shell, a gente precisa botar essas coisas na cabeça. Mas não se preocupem, isso é apenas uma apresentação, uma discussão, e até para criar um desconforto em vocês. Porque eu tenho certeza que quem não sabe nada, deve estar meio que boiando ainda, e não é problema, porque estar boiando é o estado inicial de todos nós. Nós temos, podem confiar no processo. A gente vai chegar lá. Por exemplo, o Xablau. Agora, isso é ainda pior para quem já vem com algum conhecimento, porque vem com aquelas coisas que o Albano falou, que quando você dá uma busca no Google, é tudo diferente do que eu estou falando aqui. quando você vai chegar no professor bambambam, aí vai receber informação totalmente diferente. Mas eu estou quebrando com vocês, e a ideia é que vocês me ajudem nesse processo. Eu estou quebrando esses paradigmas. É o que nós mais vamos fazer. Está aí o Carlos que não me deixa mentir. Não é isso? A gente vai quebrar essas travas todas. A gente vai superar essas travas ao longo das próximas semanas. Então, é isso que é a essência do nosso método, redescobrir, emancipar e compartilhar. Nós já falamos sobre isso. A dinâmica sobre palpites calculados, e essa discussão que nós estabelecemos aqui, pode parecer lento, pode parecer demorado, pode parecer que estica demais o assunto. Não, porque mesmo que a gente não tenha o conteúdo textual daquele tópico à disposição, a gente está criando formas de entender e superar esse conteúdo textual, que pode ser lido em qualquer momento, menos aqui, nos nossos encontros. Não se preocupem com o tempo nos encontros. O curso não se limita aqui. Leiam, assistam o Intensivão, é o que eu mais recomendo. É rápido, dá para assistir aqueles 60 vídeos lá, aos pouquinhos, enfim. São vídeos de 15 minutos, 5 minutos. É coisa muito boba em termos de tempo. E vocês vão ver o que está sendo substituído aqui por essa nossa dinâmica. O conteúdo textual está lá. Você pode ler isso a qualquer momento. Você pode ver um vídeo, você pode ler um texto, ler um livro. Isso não precisa de curso para isso. O curso é para a gente destravar essas coisas, para mudar a visão e dar aquela forma de pensar, aquele que o pessoal chama hoje de Mindsetting, necessário para você dominar aquele conteúdo. Isso é aprender. E aí E aí